Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Sylvainto Puleque, Bidito, Dito, Pum Mais um lançamento do Sylvainto Não, 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 não Escuta aí, escuta aí Ei, ei, fio, tô só te observando Ei, ei, fio, tô só te observando Olha a rabadella tá como Tum, tum, balança O DJW deixa novinha maluca O DJW deixa novinha maluca e faz Faz dum 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 Faz dum 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 da bunda Faz dum 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 Faz dum 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 da bunda Ei, ei, fio, tô só te observando Ei, ei, fio, tô só te observando E a rapa dela tá como O DJW deixa novinha maluca O DJW deixa novinha maluca e faz Faz dum 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 Faz dum 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 da bunda Faz dum 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 Faz dum 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 da bunda Ah 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 . Vai falar aquilo o que, isso é o nome? . .